ae pessoal galera para usar o vocaliste do nome dele a caixa 10 microfone ligado nele o microfone tá aqui ligado tá aqui o microfone ligado no teclado vocês apenas não é só ligar aqui o vocal tá não é só ligar o vocal no caso tem configurações aí a ser feita tá aqui no caso tá ligado o vocal só que aqui na tela não tá não tá não tá acionado não vai adiantar tá vou até falar aqui no microfone tá ligando para vocês verem isso e vocês estão vendo aí ó no caso aqui só tá o reverb funcionando e o coros tá bom vocal ligado mas no caso ele não faz a segunda desse jeito ele só vai acionar o reverb o coros aqui tá bom para ele fazer o efeito de voz a segunda você tem que ligar aqui na tela e efec efec tá foi até um uma tirateima uma pequena discussão aí no vídeo aí do do amigo aí no canal do youtube aí né o programador aí famoso que eu não vou falar o nome ele disse que o teclado não fazia a segunda voz era só um coros era só um efeito que fazia porque ele não ligava aqui ele só ligava aqui e isso aqui de ligado não vai não adianta tá bom depois de ligado para ele fazer a segunda voz você tem que dar o acorde tá você tem que tá o acorde tem que tá apertar da harmonia aqui para o teclado fazer a segunda voz em cima da sua se tiver sem acorde ele não faz também ele não faz é o acorde é o acorde que impulsiona a voz vocalista a segunda voz tá além de tudo isso você tem que dar uma configurada aqui né no caso eu uso dueto eu uso dueto que aquela é praticamente uma uma terceira voz né é uma terceirinha em cima da sua eu acho mais bonito e eu acho a mais perfeita que fica né que o teclado faz tem o dueto 2 cai ele faz a segunda ele faz mais aquela baixa abaixo da sua né é que eu tô com a mão só que eu não vou conseguir mostrar cara tá é e tem o trio tem o trio ele põe duas vozes em cima da sua e com três vozes mas eu acho feio né meu gosto eu uso dueto o dueto eu baixo aqui um pouquinho é o volume né no caso aqui é o volume da da voz que vai entrar em cima da sua tá eu baixo um pouquinho eu costumo deixar em menos quatro mais ou menos cair vai sair mais a sua voz a original né e a segunda vem um pouco lá embaixo da sua entendeu pouquinho mais baixo você só vai sentir aquela voz né fazendo junto com você é lá um pouco mais no fundo porque se você deixar no zero ela aparece demais no zero passar né para mais para mais do que zero ela vem muito alta aí dependendo do da nota que você tá é mais perceptível a segunda voz a voz mecânica do teclado do que do que a sua original né ela fica mais alta então eu costumo deixar essa configuração 3 4 a menos tá no dueto beleza dá ok tá ok tá ok tá aí você deixa ligado seja programa com isso aqui ligado porque você só vai apertar aqui na hora que você quiser fazer um trecho com a segunda né ou um ou um refrão toda aí ou a música toda tá lá desligar automaticamente lá ó apertei ligou lá tá apertar de novo vai apagar apagar lá mas você tem que ligar aqui para já deixar configurado aqui ligado também ligado também tá pronto aí você só controla aqui você tá tocando uma música tá cantando a segurando a nota lá rapidinho você vem aqui dá um toque já começa a fazer a segunda voz junto com você tá às vezes só uma frase um pedaço da música você tira de novo já fica só sua voz e por aí vai com isso aqui você você brinca cara em questão de segundo você você põe segunda voz tira só numa frase só no pedaço só no final você coloca tira entendeu e e é muito bom o vocalista desse teclado é muito bom não é o melhor mas é muito bom na minha opinião né então é não consigo mostrar para vocês aqui que eu tô com celular filmando só com a mão mas é basicamente isso vocês configura aí do jeito que eu falei tá o volume do microfone é depende depende do volume que tá aqui o geral tá para você deixar nesse volume e eu uso aqui no meio eu uso no meio o volume do microfone fica bom aqui de 47 a 50 tá no máximo é porque se você aumentar mais aqui por exemplo se deixa no lugar que você queira dar um ganho no som você vai aumentar aqui o volume do microfone mesmo tanto em 47 ele vai aumentar também mesmo tanto em 47 ele vai aumentar também porque aumentou geral aqui é o geral teclado vai aumentar também certo aí no caso dependendo da quantidade que você usa aqui você aumentar um pouco você tem que tirar um pouco do microfone e ele vai aumentar junto se não começa a pitar entendeu volume demais e assim e assim ao contrário também se você tá com volume alto aqui o geral alto e você quer tá uma baixadinha no som você tá usando o microfone ligado no microfone ligado nele entendeu você baixou um pouco ele vai baixar mesmo tanto ficando aqui no mesmo nível que você deixou aí você tem que dar um ganhozinho a sua voz ficar compatível de novo tá e é isso aí o vocaliste é mais ou menos esse o né a explicação que o rapaz aí do grupo do grupo do canal me pediu para explicar mais ou menos a configuração é isso tá é essa configuração aqui de compressor né de de aqui é grave tá no microfone só no microfone não vai mudar o som do teclado tá aqui é o agudo tá aqui em cima e aqui né negócio de compressor tudo eu deixo nessa configuração eu deixo nessa configuração aí vocês faz aí para ver se fica bom onde vocês legal e é mais ou menos isso aqui reverbe tá é vai ao gosto de vocês né eu não gosto muito tá eu deixo no 3 o coro no 2 e também tem essa essa questão tá quanto mais se aumenta aqui mas o microfone ganha volume mesmo sem mexer no volume dele individual e o reverb também o reverb também começa a aparecer mais tá então tudo tem um controle aqui o volume geral você mexeu nele tá tem um controle aqui também você tem que se aumentou demais aqui você tem que dar uma regulada aqui dá uma baixadinha em tudo um pouquinho e vice-versa valeu a gente tentando explicar para você mais ou menos sobre o vocaliste do ak-x10 ele tem ele faz e é bom